A partir de agora, pessoas com deficiência vão poder tentar uma vaga no mercado de trabalho sem perder o benefício de prestação continuada da assistência social, o BPC. Uma mudança na lei garante que pessoas com deficiência retornem ao BPC sem passar pela reavaliação médica. A reportagem é de Ana Gabriela Salles. Gisele tem 10 anos. Na escola, a matéria favorita é matemática. Ela teve paralisia infantil e uma lesão do lado direito do cérebro dificulta um pouco a fala. A mãe recebe o benefício de prestação continuada da assistência social, no valor de um salário mínimo por mês, para ajudar nas despesas da filha. Quando precisa levar no médico, pagar passagem e pagar aluguel, pagar as coisas. Neste projeto de assistência social, Gisele aproveita para fazer novos amigos. As dificuldades não a impedem de fazer planos para o futuro. O que você pretende ser quando crescer? Já pensou nisso? Já. Em que? Escritura. Histórias, assim, sobre o que? Eu estou escrevendo lá na escola romance. A professora apoia a ideia. Ela é bem dedicada, ela é bem desenvolta, ela gosta muito de ler, né? Faz as tarefinhas dela, assim, a gente está persistindo. Então, assim, eu creio que ela vai ser uma grande escritora. O sonho da menina Gisele de futuramente entrar no mercado de trabalho é também o de muitos outros beneficiários. Agora, uma mudança na lei permite que eles tenham uma atividade remunerada sem perder o benefício, que só fica suspenso enquanto estiverem no emprego. Se ele tiver um contrato formal, regular de trabalho, suspende. E se ele perder esse contrato, ele tem a possibilidade de retornar ao BPC. Então, essa é uma facilidade que visa estimular o experimento do trabalho daquele beneficiário que possa ter essa chance. Outra mudança permite que pessoas com deficiência contratadas como aprendizes possam continuar recebendo o benefício junto com a remuneração, sem nenhuma suspensão. A diretora explica que o BPC é garantido pela Constituição. Idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência de qualquer idade podem requerer o benefício operado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Um dos critérios é ter renda bruta familiar por pessoa de até um quarto de salário mínimo por mês. O benefício é requerido nas agências da Previdência Social. Para isso, é necessário que a pessoa disque 135, que é a central de atendimento da Previdência, para agendar o atendimento. Ele pode, o interessado, pode também procurar os serviços da assistência social. Hoje, nós temos o Centro de Referência da Assistência Social em todos os municípios do país, que podem também oferecer informações básicas de quem é que tem o direito, quais são as documentações necessárias para ter acesso ao benefício.